Salam Aleiko, Aleiko Salam, Aleiko Salam André, obrigado, Jorge Obrigado, André E você, baby? Já tomou o café da manhã, Rafinha? Que lugar que você está vivendo? Guys, let's go later Tomei Muito bem, muito bem Ó, é o caneco que eu dei pra ele de presente, que orgulho Que orgulho, né? Que orgulho Esse aqui que você já deu de presente também, ó Bora, gente, let's go Você deu um caneco pra ele? Verdade Para Não explica pras pessoas E esse aqui então? Que você mandou Olha o que ele me deu de presente, gente Que lindo Você deu um caneco pra ele? Ele me deu essa garrafa da Stella de presente, gente Dei mesmo E essa mexerica aqui que você deu do pé de mexerica da sua mãe Gente, double, 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 double Sim Pode, help me, please, Jordi Guys, let's go, let's go Engole 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 A Camila A Camila A Camila A Camila A Camila A Natacha A Natacha A Country Music A Natacha tá aí Guys, let's go Que Natacha A Ana nunca mais parou com o que de for Porque era mexerica da mãe A Ana nunca mais parou com o que de for Guys, let's go, let's go oi Guilherme, tudo bem? eu acho tão chique quem tem dois celulares assim eu acho que tem dois celulares e quem tem três? três? sim, eu tenho três aqui o que é isso gente, rico né? oi Rodrigo branco, hétero, cis de gênero sim boa raio obrigado raio, você um pouco de nível no tiktok de nível na minha live gente, eu to apanhando desses três pequenos tá bom Camila, tenta dormir faz bem dormir meu Deus do céu, obrigado família hip hop qual evento você preferir? obrigado por assistir a live gente, vamos lá, vamos lá, um minuto um minuto o que você preferir? eu to apanhando desses quatro oi Aline oi gente, boa, dá like, dá like fala muito no chat aí pra subir a live fala bastante, fala muito eu preciso ousar, me ajuda gente eu to apanhando ele oi gente oi gente, de verdade oi, serião agora eu não aceito perder pra Luisa posse mandaram, agora eu vou deixar você Luisa posse Luisa posse agora que eu me duque agora que eu me duque eu não posso perder pra Luisa posse agora que eu me liguei eu não posso perder pra Luisa posse gente, por favor Luisa posse mano, olha, eu vou dizer eu vou dizer que tá aqui temos aqui a Luisa posse temos o Júnior da Sandy Júnior o que você preferiu? o Júnior o Júnior tem gente na iPad na iPad sim, Emmett eu gosto muito, Eminem não to falando, eu to no trabalho tá bom, gente eu perdi eu perdi foi louco mesmo tá bom tá bom, obrigado por curtir a live boa, Raio obrigado, Raio mandou o que? mandou o que? uma festa oi Fernando, bom dia, tudo bem? mandou na hora errada, Raio manda agora, manda outro pra ele manda outro, Raio quero ver, Raio obrigado, Raio